Minha rapaziada, saudações tricolores, daqui a pouquinho acontece aquele clássico entre Botafogo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro As duas equipes vêm em momentos diferentes, mas buscando a mesma coisa no Campeonato Brasileiro O Botafogo briga para continuar na liderança da tabela do Brasileirão E o Fluminense luta nessa partida para retomar a liderança do Campeonato Brasileiro Fluminense e Botafogo estão na ponta da tabela de classificação junto com o forte time do Palmeiras E hoje o Fluminense para virar líder do Brasileiro precisa vencer do Botafogo e torcer também por um tropeço do Palmeiras A gente vai falar muito sobre tudo que envolve essa partida, vamos trazer escalação das duas equipes Vamos falar de tabela de classificação e também do momento que ambas as equipes atravessam Mas antes da gente começar a falar disso, te pergunto, já é inscrito aqui no Quintal do Colô? Ainda não? Então não perca essa oportunidade Se inscreve aqui no Quintal do Colô, dá essa moral para a gente, dá esse voto de confiança em troca disso A gente vai estar sempre trazendo notícia para deixar você muito atualizado E hoje não é diferente Já te peço também aquele like e quero aí no comentário Qual o seu palpite para o jogo de daqui a pouco? Fluminense vence, Fluminense empata, vitória do Botafogo Deixe o seu palpite aí embaixo para a gente Fluminense e o Botafogo vêm em momentos distintos na temporada O Botafogo vem de duas derrotas seguidas Perdeu para o Goiás e perdeu também para o Atlético Paranaense na rodada da Copa do Brasil Já o Fluminense venceu o Cuiabá e empatou com o Flamengo Naquele jogo onde o Fluminense sofreu bastante Muita coisa aconteceu naquela partida Expulsão, o Fluminense com um homem a menos Mas soube se defender e foi uma partida muito boa para a gente estar acompanhando Porque isso mostra a força do Fluminense cada vez mais Não só na questão ofensiva, mas também a parte defensiva ficou bem latente Bem à mostra o que o Fluminense está fazendo de forma defensiva nessa temporada Então são momentos opostos, mas ambos buscam continuar seguindo na ponta do Brasileirão Vamos começar trazendo para vocês a ficha técnica A partida acontece às 18h30 lá no Newton Santos Mais conhecido como Salão de Festa Para nós que somos tricolores Nós temos mais títulos dentro do Engenhão Do que o próprio time mandante da partida Que é o Botafogo e administra o Engenhão já faz um tempão Então o nosso Salão de Festa é o local da ocorrência A última partida entre Fluminense e Botafogo por lá Terminou com vitória do Fluminense naquele golaço do Manuel Lukaku Será que vem outro gol do cara nessa partida? Não sei, pode ser que aconteça do Manuel acabar jogando E marcar o seu gol com a camisa do Fluminense Então o jogo é às 18h30 A arbitragem vai ficar por conta do árbitro Braulio Machado Aquele mesmo, só para eu não perder aqui Braulio da Silva Machado Aquele mesmo do spray de pimenta Que só ele sentiu no Maracanã Aquele mesmo que deu 15 minutos e já cresce no jogo do Botafogo Na Copa do Brasil Então é ele que vai estar apitando essa partida E mais uma vez, a arbitragem complicada Mas o nível da arbitragem no Brasil é ruim E não é ruim só para o Fluminense É ruim para todo mundo Então vamos deixar a arbitragem de lado nesse primeiro momento Vamos deixar para falar no final do jogo Para o bem ou para o mal No final do jogo a gente fala sobre arbitragem Trazer para vocês a equipe que vai entrar em campo Muito provavelmente pelo Botafogo A escalação do treinador Luiz Castro Que já faz um ano no comando do Botafogo Assim como o Fernando Diniz No gol eles têm Lucas Ferre Na linha de zaga Di Plácido, Adrielson, Cuesta e Marçal pelo lado esquerdo No meio de campo eles devem iniciar com o Marlon Freitas Ou talvez o Gabriel Pires Tietê ou Lucas Fernandes e Eduardo Fechando o trio de meio de campo No ataque, Júnior Santos, Tiquinho Soares e Vitor Sá Vale a gente ressaltar que temos um duelo de artilheiros nessa partida Tiquinho e Germancano juntos nessa temporada Somam 40 gols Então a gente tem que ficar de olho sim E tem que tomar cuidado com as investidas do Botafogo De forma ofensiva Mas como eu falei, o Botafogo não vem de um bom momento na temporada Passa por um momento de oscilação Assim como o Fluminense Só que o Fluminense mostrou constância Mesmo em momento de dificuldade O Botafogo não O Botafogo acabou sucumbindo E vindo de duas derrotas O Fluminense do treinador Fernando Diniz Do Dinizismo Que está voando O Fluminense está jogando pra caramba nessa temporada Como eu falei Passa por um momento de oscilação Que é normal Mas ainda assim vem mostrando Muita constância Poderemos ter uma escalação Com os seguintes jogadores Pabllo no gol Samuel Xavier na direita Dupla de zaga Nino E Felipe Melo Na esquerda Podemos ter o Guga Podemos ter o Guga Pela lateral esquerda do Fluminense Nessa partida No meio de campo André Lima Ganso E John Arias E no ataque Muito provavelmente Lele E Germancano Dizem por aí que talvez Talvez, tá rapaziada O Isaac pode aparecer Como titular do Fluminense Ou o John Kennedy Vai ser mantido No time titular Vale lembrar que o John Kennedy Tinha sido titular também Em outra partida Com a camisa do nosso Cicolor Então Essa é a provável escalação De ambos os times Trazer aqui pra vocês agora Um pouquinho da Tabela de classificação Do Brasileirão Só um pouquinho Não vou trazer a tabela toda não Pra não esticar muito o vídeo Hoje o Botafogo é líder Com 15 pontos Palmeiras Vice colocado É o segundo ali na tabela Tem 14 Fluminense Com 13 pontos É o terceiro colocado O quarto É o Cruzeiro Que tem a mesma pontuação Do Atlético Paranaense E fechando o G6 Temos o Atlético Mineiro Que soma 10 pontos É importante que o Fluminense Vença Essa é uma rodada Onde tem alguns jogos Que a gente tem que prestar atenção Porque podem mudar A tabela de classificação A favor ou contra O Fluminense Primeiro de tudo Temos que vencer Torcer por um tropeço Do Palmeiras Que vai jogar contra o Santos Tem um jogo importante também Do Coritiba Contra o Atlético Mineiro Temos que ficar de olho Nesse jogo O do Red Bull Bragantino Contra o Atlético Paranaense Também é um jogo Que nós temos Que prestar atenção E tomar cuidado Tiquinho Soares No Campeonato Brasileiro É o artilheiro Com 6 gols E é bancando No Brasileirão Ainda Não engrenou Tem só 2 gols No Campeonato Brasileiro Mas hoje Ele vai deslanchar de vez E o Fluminense Vai sair vitorioso Lá do nosso salão de festa Isso eu não tenho dúvida E o Fluminense Colocou na lista De relacionados O Martinelli Que já era a hora De voltar Talvez entre em campo Mas acho muito prematuro Acho difícil Que inicie a partida Mas pode estar entrando em campo E quem sabe Ajudar o Fluminense Temos também Isaac Edinho E o João Que faz Mais uma vez Vai compor Pela primeira vez Na verdade O banco de reserva Do Fluminense E é mais uma opção Para o Fernando Diniz Temos que vencer Pontuar E buscar a liderança Do Brasileirão Muito obrigado De ficar com a gente Até o final do vídeo Não esquece de curtir Comentar É muito importante O seu comentário Para eu saber O seu palpite para o jogo E claro Seguir a gente também Lá no Instagram Arroba Quintal Tricolor Tamo junto Minha rapaziada E o céu é o limite Para o Fluminense E o céu é o limite E o céu é o limite